O que me dá simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na faça e uma lacocha importada, veio preparada Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá-lo Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer esse farro, eu já não te vou te deixar louco Mas e se eu te orei a sucessão da mulherada? O que me dá simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca, de Juju na facinha, uma coxa importada Veio preparada Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse farro, eu já não te vou te deixar louco Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse farro, eu já não te vou te deixar louco Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse farro, eu já não te vou te deixar louco Outro house na língua, amor, vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer se favo, hoje a noite eu vou te deixar louca Hot Enthuse na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer se favo, hoje a noite eu vou te deixar louco Hot Enthuse na língua, amor Vai nascendo com a boquinha, moça Vai me fazer se favo, hoje a noite eu vou te deixar louco Faz esse ano que te liurei a sucessão da mulherada Tchau, tchau.